Querida e querido telespectador, a graça e a paz de Cristo estejam com você. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus, quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na cidade, afastem-se dela. E os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. Da terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da Salvação Muito mais do que anunciar o fim do mundo, o texto do Evangelho que acabamos de proclamar quer transmitir uma mensagem de esperança. Os sinais apresentados nos discursos escatológicos de Jesus devem ser compreendidos em vários níveis. Jesus quer alertar que importa estar atento aos sinais, pois eles acontecem na vida de todos. É preciso ler e interpretar esses sinais a partir do Cristo morto e ressuscitado. A história da humanidade, de cada pessoa, é transitória, é passageira. Neste mundo, tudo passa. No meio dos acontecimentos e provações, existe, no entanto, algo de permanente, algo de definitivo. O que não se pode é desanimar. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, pois a libertação está próxima. E sobre você que me acompanhou no encontro com a Palavra de Deus, desça a benção de Deus Todo-Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.